É Rudinei Becker, esse aqui também é terrível no laço, vamos lá Rudinei, pede o laço, botada a corda para ele bem endereçada, passou de bandeira, boa é boa, é Rudinei Becker, aí vem a décima quarta, eu trabalho na décima quinta, é Paulo Francisco, ele também vem para 100% de aproveitamento, aqui a décima terceira, cadê a torcida da décima terceira, é boa, é boa, é 100% insegura, olha o Taylor para 100% insegura, é 10 minutinhos depois dessa modalidade e nós vamos botar uma faixa ali rapidinho.